Comprei, comprei geleia de cereja, ai que barulho aqui, que barulho, que barulho gente, que barulho, eu escutei música do Leandro, música estranha, cuida, 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 ai, falta de educação, falta de educação, turista rico da França, bonjour, ça va très bien, je m'appelle Joannan, je suis, não sei em quem sou, hoje é domingo, todo mundo tá bêbado, tudo tá fechado, nem tudo, porque deu, deu comprar, deu comprar, o que que é isso aqui, imagens, aqui tem espelho gente, mais espelhos, ah não, não é espelho não, o espelho, não posso entender, parece não, imagens do Geo, antigo, e a gente já subiu no Geo, uau, que quintal bonito, com planta, uau, e aqui, na frente, é alguma, algum escritório que quis, chave do ouro, pensão, ah, é que pensão, restaurante, esse é aquele símbolo da, daquela exposição, daquele novo prédio, deve ser que fica lá, eu queria mostrar, entrar, e o moço falou, 500, ou até 600 escudos, eu falei, porquê, porquê, ele falou, não, 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 esse preço, tipo, como pra rica, rica e estrangeira, tem muitos lugares gratuitos, aqui no Mendel, eu prefiro assim, as coisas mais exclusivas, e as coisas mais boas, são gratuitas, então gente, eu ouvi, nova música do Leandro, ele é fofo, ele parece, é, pasteuzinho, gostoso, com recheio, com recheio de creme, de vanila, um rapazinho, assim, apareceu na CDMA, e eu comecei a seguir, destino desse rapaz, ele tem música, sobre alguma menina, menina, cheirosa, eu escrevi lá, deixei comentários, cheirosa, porque dia mandou perfume da França, por isso cheirosa, por isso cheirosa, desculpa, gente, vento, caramela está aberta, fragata, fragata, não é caramela, fragata, 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 quer ver, está direito, não, você tem celular, está aberto, está aberto, eu quero comprar pernas, uau, mas uau, que bolo bonito, uau, muito lindo, uau, uau, e esse também é simpático, mas esse, uau, é bonito, esse bolo, que lá tem, esse, eu perguntei outra vez, e o senhor lá, responsável, me deixou, falou que eu posso gravar, ah, lá tem o espelho, lá tem o espelho, eu perguntei, e o responsável da quimera, deixei, gravar, eu sou bonitinha, bonitinha, gente, quero comprar pernas, vinho, boa tarde, cerveja, eu quero cerveja, vamos comprar cerveja, eu não posso beber, e comprar, pode ser caijo, vamos comprar caijo, quero comprar caijo, pera, não tenho o ojo, olha que papai é estranho, que papai é estranho, olha que forma, comprida, uau, uau, mas pera, não tenho, quanto custa laranja? 311 e escudo, eu acho que eu vou comprar laranja, eu acho que eu vou comprar laranja,